Boa noite, meu nome é Marcelo Oliveira, sou de Bauru, São Paulo. Eu tenho 18 anos e o relato que eu vou contar hoje aconteceu comigo há 3 anos atrás. O que aconteceu comigo foi no interior da Paraíba. Eu tinha apenas 15 anos e tinha ido conhecer meus avós numa cidade pouco habitada. Ao chegar lá, conheci meus avós. A casa dos meus avós era pequena, porém bem aconchegante. E era a primeira vez que eu dormia de rede, já que nunca saí de São Paulo e também nunca dormi em rede. Lá, pude conhecer vários locais. Sabendo eu que sou muito cético, não acredito em quase nada nesse mundo, eu conheci meu primo Estevam. Estevam é filho da minha tia do meio com um boliviano, que acabou voltando para Bolívia e acabou deixando minha tia com meu primo Estevam e mais duas crianças para criar. Bem, estava tudo indo bem, tinha um açude onde nós passávamos a tarde nadando. Era muito gostoso e tinha muitos lugares turísticos. O lugar era muito bonito, muito seguro e muito calmo. Uma certa manhã, ao tomarmos café, ouvi meu tio falar sobre uma cachoeira que ficava para um lugar meio isolado. Eu, logo pulei e disse, quero ir. Só que minha avó, minha mãe e meus tios e até mesmo meu pai me proibiu de ir para aquele lugar. Segundo minha avó, aquele era um lugar de muita visagem. Visagem que ela queria dizer era de assombração. Mas quando foi de tarde, naquele calor, combinei com meu primo Estevam e lá fomos nós. O local era uma mata fechada, mas o que era mais engraçado era que havia uma trilha perfeita. O que achamos de estranho no lugar era que o local não tinha nenhum chiado, nenhum sonho, nenhum farfalhar de folhas, nenhum cigarro ou pássaro cantando. Aquilo era um pouco estranho. Cada vez que entrávamos para dentro da floresta, me sentia mal. Meu primo teve que ficar para trás um pouquinho, pois ele precisava usar o mato. Então, continuei andando, mais devagar pela trilha, a chegar até um local onde havia um córrego. Separado desse córrego do outro lado, havia uma caverna. Comecei a ouvir uma voz trêmula, rouca, que pedia socorro. Olhei para todos os lados e nada. Mas ao olhar para dentro da caverna, vi que se arrastava uma pessoa, ou pelo menos, aparentava ser uma pessoa. Seus olhos esbugalhados, poucos cabelos, suas roupas rasgadas. Ele estava mais para um zumbi de filme de TV. Começou a me pedir socorro. Que eu o ajudasse, pois ele não aguentava mais viver ali. Então, eu perguntei. Como o senhor veio parar aqui? E ele me respondeu. Eu estou perdido. Eu não me acho. Eu estranhei. Pois havia uma trilha bem visível. Eu disse. Apontando para a trilha. Mas tem uma trilha ali. Então, ele disse. Por favor, estou muito fraco. Me ajude. Me ajude. Perguntei a ele como ele se chamava. Porém, ele não respondeu. Eu já ia atravessando para o outro lado do córrego, quando meu primo veio ao meu encontro, correndo, e derrubou-me no chão. E gritou. Isso é uma assombração. Isso é uma assombração. Não vá. Ele vai te matar. Apontando para ossos. Ossos que eu não havia reparado. Pareciam ser ossos humanos e ossos de animais. Naquele exato momento, aquele ser saiu de dentro daquela toca e ficou em pé. Parecia ter uns três metros. Seus pés não tinham sapato e era esqueleto puro, da cintura para baixo. Barriga, suas tripas, seus órgãos. E ele soltou uma gargalhada tenebrosa. Uma gargalhada assustadora. Perturbadora. Meu primo me pegou pela mão e disse. Vamos embora. Vamos embora desse local. Corremos para fora daquele local. Parecia ser uma eternidade. Pois andávamos, andávamos e não saíamos do lugar. Quando conseguimos sair do meio daquela floresta, com mistura de árvores muito altas e um bambuzal, estávamos exaustos e já estava escurecendo. Vamos para casa. Mas eu não me sentia bem. Vomitei e fiquei febril. Naquela noite, eu não dormi. Tive febre muito alta e delírios. Sonhei com aquele animal. Com aquele ser. E tive febre a noite toda. Pela manhã, minha avó, muito sábio, me levou a uma pesadeira amiga dela. Lá, ela disse que eu tinha sofrido um ataque no corpo seu. E que deveria me levar até a igreja, onde o padre rezaria por mim e também me batizaria, já que eu era pagão. Naquele mesmo dia, eu me batizei. Então, aquela risada que estava dentro da minha cabeça, cessou, como por encanto. Voltei para casa e dormi um dia inteiro. Meu pai, dois tios e mais um vizinho foram até o local que nós falamos. Lá, eles procuraram por aquela trilha. Procuraram pela mata fechada no meio do bambuzal, mas não encontraram nada. E como estavam ficando, já com medo, pois o lugar era de arrepiar. Um lugar calmo e silencioso, mas um silêncio de medo, resolveram voltar. Por isso, evito falar com algumas pessoas sobre o que aconteceu comigo, pois parece uma história inventada, um pesadelo, uma alucinação. Mas resolvi compartilhar aqui no canal a minha experiência com todos vocês. Espero que gostem da minha história e que tenham medo ao entrar em uma mata fechada. Meu nome é Marcelo Oliveira, sou de Bauru, São Paulo. Boa noite. Oi, gente. Meu nome é Tassiano, sou do canal Tenha Medo TV. E vim aqui pedir para vocês não se esquecerem de deixar o like, não se esquecerem de se inscrever e também não se esquecerem de ativar o sininho. Ajude o canal a crescer compartilhando com seus amigos os contos e os relatos. Abraços a todos e bons sonhos.